Bom, turma, então nós estamos aqui, né? Hoje é 10 de maio, né? Capítulo 5, livro 1, modelos atômicos. Vai, vamos fazer a explicação da parte da primeira aula que faltou aí. Então, o ato começa com os gregos, né? Lá na Grécia Antiga, 4 séculos e meio de Cristo, aproximadamente, né? Então, tinha duas correntes de filósofos lá, né? Uma que achava, uma que achava que a matéria podia ser dividida até o infinito, tá? E aí, Leucipe Demócrito, professor e aluno, né? Leucipe, professor, Demócrito, aluno, achava diferente, achava que a matéria ia sendo dividida, mas ele chegou ao ponto que não podia dividir mais, tá? Tinha duas correntes de filósofos. Estou repetindo. A primeira corrente de filósofos, Platão, Aristóteles, por exemplo, é um deles, né? Vai ser dois deles, que achava que a matéria podia ser dividida até o infinito. Já Leucipe Demócrito achava que é dividida até chegar no... até chegar no... no partícula chamada de... átomo. Á quer dizer não e tônico quer dizer divisão. Então, não divisão. Só que, para adiantar para vocês, né? Leucipe Demócrito estava errado. Os outros que achavam que a matéria podia ser dividida até o infinito estão saindo até hoje. Porque hoje a gente sabe que o átomo pode ser dividido, não sabe até onde... não sabe se onde até pode chegar. Certo ou não? Mas vamos lá. Então, tá aí. Aí depois vem quem? Siga no caderno aí. Aí vem Dalton, ó. Em 1800. Em 1808. O que que Dalton propõe? Vai olhando aí. Então, Dalton propõe o quê? Fazer... Ah, peraí. Dalton, pessoal, é experimental, viu? Dalton não é mais filosófico. O primeiro modelo experimental é Dalton. Certo? Já segue o método científico que a gente viu. Então, olha aqui. Então, Dalton vem com a mesma história dos gregos. O átomo é maciço e indivisível. Ó, professor, mas é igual, então? Então, nessa parte, Dalton achava que é igual, né? Que você chegar no ponto que não dividia mais, belezinha? Tipo uma bola de milhar. Imagina uma bola de milhar que você não pode dividir mais. Certo? Tá? Faz uma pausa. Você não pode dividir, tá? Mas tem o átomo dos elementos, átomos maiores ou menores, dependendo do elemento. Beleza? Tranquilo? Bom, agora o que que é importante em Dalton? Dalton falava que os elementos, ó. Os elementos têm átomos de massas iguais. Né? Isso em 1808. Tá, pessoal? Então, Dalton, por exemplo, ó. Escolha aqui. Dalton, por exemplo, não conhecia na época, ó. Não conhecia os três tipos de hidrogênio. Um exemplo, ó. Então, pra Dalton, os elementos têm átomos de massas iguais. Aí, cem anos depois, quando descoberto do próton, né? Aí, viu que o hidrogênio tem no meratômico um. Um próton. Uma carga positiva. Hidrogênio, meratômico um. Tá vendo? É, no meratômico um. Beleza. Aí, meninos, ó. Atenção aqui. Aí, galera, cem anos depois, descobriram, por exemplo, o elemento hidrogênio é composto de três tipos de isótopos. Tá? Três tipos de isótopos. Isótopos é prótricos, né? Três tipos de isótopos. Um tem massa um, outro tem massa dois, outro tem massa... Três, tá? E foi cem anos depois isso. Esse aqui foi chamado de prótio, prótio, hidrogênio normal. Esse foi chamado de deutério, de bomba atômica, deutério, e esse tritério, certo? Mas Dalton lá é que não sabia, né? Dalton só sabia que os átomos tinham a mesma massa, né? Tá vendo? Depois provou a existência do próton. Aqui, Rutherford, vou falar já dele aqui, ó. Em 1904, ele prova a existência do próton, certo? Então, volta aqui. O que mais que Dalton falou? Tá escrito aí, ó. Que numa reação química, os átomos permanecem na OT? E vocês já sabem. Aquele exercício da prova, por exemplo, de balancear, lembra? Antes da seta, lembra? Conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos, nas inorgânicas e orgânicas. Aquele exercício da combustão, entendo a combustão, combustível, o combustível, o combustível. Então, aí você tem que acertar. Os átomos, os átomos que estão antes, reagentes, acertar a quantidade. Fazer o balancear. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, pessoal, isso é 1808. Agora, 1897. Quase 100 anos depois, aí vem Thompson, J.J. Thompson. O que que Thompson faz? Ele estuda, pessoal, posso apagar aqui? Vai. Ele estuda, ele estuda o tal dos raios catódicos. O que que são raios catódicos? São raios que partem do cátodo. Então, o cátodo é um colo negativo. Então, esses raios catódicos, o que que ele fez? Olha aqui. Ele colocou placas positivas. A fã elétrica é positiva e negativa. Ó. Pessoal, olha aqui. O que que ele percebeu? Olha aqui, ele fazia uma descarga em gás. Você faz descarga elétrica em gás, rarefeio. Tá certo? Então, surgem os raios, chamados raios catódicos que partem do cátodo. Aí, o que ele percebeu? Ele colocou placa positiva e negativa, sim. Ele percebeu que esses raios aqui, ó, eram desviados pro lado positivo da placa. Mesmo invertendo aqui, ó, mesmo invertendo aqui os sinais, se eu puser o positivo de baixo, ele vinha pro lado positivo. Certo? Então, fala pra mim. Se esses raios catódicos aqui vão pro lado positivo, qual que é a carga dele? Negativo. Aí. E aí, então, ele prova, então, que os raios catódicos são elétrons. São elétrons. Aliás, foi Stoney, em 1891, Stoney, que sugeriu o nome de elétron. Aí, em 1897, Thomas aceita a ideia do nome de elétron e põe o nome de elétron mesmo. Então, Thomas, aí, considerado o descobridor do elétron. Então, raios catódicos são raios constituídos de elétrons. Belezinha? Tranquilo? Então, topo. Agora sim. Essa foi a primeira aula. Agora eu vou...